Eu me lembro de você, de mala e cansada de chuva Das lágrimas na sua blusa, tentando entender aquele rosto Aquela dor que trouxe você Quando me lembro de você, de mala e cansada de chuva Das lágrimas na minha blusa, tentando esconder Querendo você, porque você nunca me viu chorar Ainda você sabe me machucar Todo dia, a mesma cama Vale como alguém que foi embora Pra nunca mais, mas Que um dia sim ficou e nem acredito Que um dia sim ficou e eu nem acredito Ela vai voltar pra te buscar De manhã no lar, na sala de estar Eu vou te encontrar No fundo eu vou gostar Quando você disser Dos homens com quem deitou Das armas que já usou Te amo sem nos ver a dor E ela vai voltar Pra te buscar De manhã lá, na sala de estar Eu vou te encontrar E no fundo eu vou gostar E no fundo eu vou gostar Tchau